E saí meu samba o ano inteiro, Comprei surdo e tamborim, Gastei tudo em fantasia, Era só o que eu queria, E ela jurou, disse lá pra mim. Minha escola estava tão bonita, Era tudo o que eu queria ver, Em retalhos que senti, Eu dormi o ano inteiro, E ela jurou, disse lá pra mim. Mas chegou o carnaval, E ela não destilou. Eu chorei, na avenida eu chorei, Não pensei que mentia, A cabrocha que eu tanto amei. Não pensei que mentia, A cabrocha que eu tanto amei.